Como ontem nós trouxemos o vídeo comemorativo aos 3 mil inscritos, hoje então nós vamos dar sequência aos gêneros discursivos na UENG 2022, trazendo hoje os gêneros da linguagem publicitária. Falaremos um pouquinho do outdoor, do cartaz, do panfleto, do folder, a propaganda que é o gênero básico, os spots de rádio e TV. Então, confira! Nós já trouxemos um vídeo aqui no canal a respeito dos gêneros do universo jornalístico e também agora trazemos dos gêneros da linguagem publicitária, que juntando os dois e alguns outros, até aqueles que estão lá separados no universo digital, nós podemos dizer aí no universo da comunicação social. Então, hoje nós vamos abordar principalmente essa linguagem publicitária, como se constrói essa linguagem publicitária, exemplificar alguns gêneros que existem dentro do gênero básico, que é a propaganda, o texto publicitário é para vender algum produto, para disseminar alguma ideia e para captar o receptor a essas ideias que são veiculadas. Então, é um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e pode ser de natureza escrita, oral ou visual. Então, pode ser escrita apenas um texto, oral pode ser apenas uma fala no rádio, por exemplo, ou pode ser visual, que tem a imagem, pode ter o texto junto numa revista, num jornal ou um vídeo, aí seria audiovisual na televisão, por exemplo. É claro que na UENG vocês vão desenvolver apenas, se for pedido um gênero publicitário, apenas o gênero escrito. É, se usa a imagem, a não ser que eles peçam para desenhar, mas eu acho muito difícil, porque não é uma prova de desenho. Então, será mais os recursos textuais, o texto da propaganda. Poderiam talvez pedir para vocês fazerem um roteiro ali de como seriam os desenhos, né, como se fosse um diretor de produção. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços, ou como eu disse, disseminar ideias. Geralmente são encontrados nos meios de comunicação, no jornal, na revista, na TV, no rádio, na internet, outdoors, redes sociais e tantos outros. Vamos fazer um parênteses aqui, quando cita as redes sociais, porque hoje nós temos propagandas específicas para as redes sociais. Então, o gênero publicitário com as redes sociais é uma inovação que nós temos no cenário desses gêneros, porque as redes sociais têm todo um funcionamento próprio, uma linguagem própria, às vezes tem também muitos classificados e vendas de produtos que se fazem numa linguagem publicitária, mas que não é uma propaganda elaborada por publicitários e especialistas da área. Os textos são sugestivos, retóricos e persuasivos, os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. Então, é um texto que abusa da criatividade, que abusa dos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, né? Claro que você não vai sentir um gosto lendo um texto, mas você pode gerar essa sinestesia na pessoa, essa sensação de sentir o gosto, né? E, desse modo, eles são produzidos através da função conativa ou a função apelativa da linguagem. Ou seja, a mensagem está centrada no receptor ou interlocutor com a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. Isso é uma coisa que eu deixei de falar nos outros gêneros e que seria importante abordar. Todo gênero, ele vai cumprir uma determinada função da linguagem. Essas funções são seis funções que foram determinadas por Roman e Jacobson num quadro dos elementos da comunicação, onde você tem o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código. E aí você, cada função, ela é centrada num elemento da comunicação. Então, essa função conativa ou apelativa, ela é focada no receptor. Eu sugiro que vocês estudem funções da linguagem, porque quase todo vestibular, o ENEM, sempre tem uma questão que seja de função da linguagem e vai ajudar vocês a compreenderem os gêneros também. Eu tenho um vídeo aqui sobre funções da linguagem, é um vídeo também bastante antigo, então ele está bastante amador, mas o conteúdo é bem legal. Sugiro que vocês assistirem. O texto é uma unidade de sentido. Todo texto é dado por recorrência daquilo que é dado e de um modo próprio de dizer. Então, o anúncio publicitário, ele tem esse modo próprio de vender e vai variar se o produto é para criança, se o produto é para o idoso, se o produto é para jovem, se é uma ideia para um grupo específico, por exemplo, para pessoas com deficiência ou para combater o racismo, vai então se destinar a homens brancos, já que o racismo é uma coisa de branco, como se diz. Então, nós e pessoas conservadoras, elitistas, segregacionistas, excludentes que deveriam ser punidas pelos seus atos. Então, o que que acontece? A gente tem aí que pensar em todo gênero no receptor. Quem que está recebendo essa mensagem? Como que ele vai receber? Quais impactos aquele texto vai criar no meu receptor? E o gênero publicitário, principalmente porque se ele quer vender, ele tem que ter essa adesão maior, essa adesão rígida mesmo do receptor. E o gênero, ele supõe regras comunicacionais que não restringem o que é dito, mas que remetem a um modo próprio de dizer. Uma carta de amor, por exemplo, supõe regras de comunicação diferentes daquelas que regem uma carta de jornal. Então, tem a ver também com esse público que eu falei, com o recebidor, mas com o objetivo mesmo do texto. Qual é esse objetivo dessa mensagem que você passar vai mudar esse texto. Então, nós temos como textos publicitários, em primeiro lugar, os outdoors, que são aqueles cartazes enormes colocados em placas metálicas, em prédios, e eles têm, então, uma frase muito curta, porque a pessoa vai passar dirigindo, não acredito que será um outdoor, se fosse um gênero publicitário, na redação da UEM. Poderia ser, por exemplo, um spot de rádio. Nós estamos aí, né, com os podcasts, que são aí uma nova forma de comunicação oral, mais veiculada pela internet, não mais pelas ondas do rádio. Então, poderia ser aí criado em 12 linhas o texto de um podcast, né. Um panfleto, um folder com um textinho breve de 12 linhas. O panfleto é aquele folder, aquele papel que circula, distribuído de mão em mão. O cartaz, né, são aqueles cartazes para pregar em murais, especificamente. O spot de TV e de rádio é aquele pequeno comercial veiculado oralmente, né. A propaganda de TV também ali tem o seu texto ali como se fosse um spot também. Então, agora, vamos pensar na produção textual de um anúncio publicitário, né. Vamos produzir um cartaz aí, um cartaz que vai ser veiculado, não um cartaz de outdoor, um cartaz onde as pessoas podem parar e ler. Então, você tem que escolher o tema, pensar nesse tema, pensar no seu receptor, estabelecer os recursos manipulativos, como que você vai manipular, vai convencer esse seu receptor. As figuras, as imagens, que tem a ver também com esse recurso manipulativo, vai ser uma cor que vai chamar a atenção, vai ser uma palavra, vai gerar uma intertextualidade com outro texto e com isso ele aderir a ideia, né. Escolha os elementos verbais, o texto do seu anúncio e pense que você está fazendo um texto para ser publicado aí num canal, num veículo de comunicação. Tem muitas pessoas me pedindo para dar exemplos concretos dos textos. É um pouco difícil aqui no canal, às vezes por projeção e tudo, postar os textos. Eu vou tentar trazer alguns vídeos, algum vídeo na próxima semana, talvez, com alguns exemplos bem resumidos aí, alguns principais. Então, hoje foram os gêneros publicitários, da linguagem publicitária. Continue acompanhando, dê o seu like, inscreva-se no canal para que agora possamos galgar mais inscritos ainda. 4 mil, 5 mil, 3 mil e 500, né, já que chegamos aí a essa América graças ao Eng. Nosso e-mail, intertextopassos, arroba gmail.com. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto